Sua história é perseverança, parecerá batalha, eu não sei como é E se a força falha, no meu peito carrega o afeto Pelo irmão de jornada, e no toque do meu perival Em cada passo dado na estrada, fé que o bem tem que vencer o ar Pra vencer a batalha, eu já sei como é E se a força falha, no meu peito carrega o afeto Cafoeira é resistência, é o balanço das folhas do vento É o sabor da vitória suada, é o que determinar o momento Pra vencer a batalha, eu já sei como é E se a força falha, no meu peito carrega o afeto Cafoeira é resistência, é o balanço das folhas do vento Fila de maré, terra de tradição Fila faria, mas os capoeiristas E se a força falha, no meu peito carrega o afeto Fila de maré, terra de maré, terra de maré, terra de maré Fila de maré, na estrada Fila de marê, terra de maré, natal da enfermeira Amém. 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 Amém.